O progresso tecnológico, eu asseguro, não pode ser parado. Será que ainda tratamos as empresas como se fôssemos contadores da época do Império? Não, você não está tratando as suas empresas como se fossem a época do Império. Eu vou dar a vocês um exemplo. O Brasil é o líder em TICS, na América Latina, medido pelo valor da sua produção de bens e serviços em TICS. O Brasil produz 60 bilhões de dólares por ano somente em software e serviços de telecomunicação, junto com equipamentos de TI. Ou, sem, perdão, sem os equipamentos de TI. Hardware, software e serviços, 60 bilhões. Em segundo lugar, é o México na América Latina. Sabe qual é o valor da produção do México? É 23 bilhões. Só existe uma grande diferença de 60 para 23 bilhões. O Brasil tem que estar fazendo alguma coisa de certo. O Brasil é um mercado enorme. Então, o Brasil, pelo menos, está se beneficiando do potencial do seu mercado interno. E por que eu digo isso? Porque eu vou te dar um exemplo reverso. Desculpe pelo tempo. O exemplo reverso é... O México exporta o chamado serviço de TI, que é chamado de Sourcing ITL, que significa prestar serviços para outros países que estão relacionados a serviços de tecnologia da informação. Quem é o líder no mundo nessa indústria? É a Índia. A Índia tem uma indústria que vale 70 bilhões de dólares americanos. Agora, sabe qual é o próximo país depois da Índia? É a China. Mas o valor do mercado da China é 8 bilhões de dólares. Quer dizer, um décimo do valor da Índia. E o país seguinte é o México. E o México tem um valor de 7 bilhões. E sabe onde o Brasil está? O Brasil tem um valor de 2 bilhões de dólares americanos. Então, o Brasil tem uma indústria que vale 60 bilhões. E é capaz de exportar somente 2 bilhões. Obviamente que tem um grande potencial aí, né? A ser explorado. E por que o Brasil não está fazendo isso? Uma coisa é uma explicação natural. A explicação natural é que o Brasil está muito ocupado com o seu próprio mercado. Assim como os alemães. Os alemães estão sempre ocupados e muito felizes com o seu próprio mercado. E eles não precisam, não dão muita importância ao desenvolvimento da indústria de TI ou dos seus serviços fora da Alemanha. Eu não estou dizendo que eles não têm presença. Eles têm. Mas eles podem ter muito mais. Mesma coisa acontece com o Brasil. O Brasil pode ter uma presença muito maior no mercado externo. Através da exportação de serviços de TI através do esquema de terceirização. Então, vocês estão fazendo bem muitas coisas. Mas vocês estão perdendo muitas oportunidades. Basicamente, e eu vou ler isso aqui para vocês. Eu não quero errar. Eu não quero que vocês me culpem por serem críticos demais dessa situação. É mencionado no Fórum Econômico Mundial. Eles dizem, literalmente, apesar de o Brasil estar na 72ª posição entre 139 países, o Brasil tem uma ótima capacidade financeira com relação a conexões fixas de Bangalá. Tudo bem, boa notícia. Essa é boa notícia, mas a má notícia é que essa capacidade já não é mais importante. Então, vocês não têm uma conexão móvel de banda larga boa, vocês não estão bem. O Brasil faz grandes ganhos em termos de melhoria da indústria, chegando até o 57º local. E o relatório diz, essa é uma conquista bastante considerável, mas outros países também estão movendo rapidamente na adoção individual. E aqui, eu menciono, o índice de posição das empresas continua sendo mantido por causa de um ambiente regulatório fraco, senhores. E esse aqui é o assunto desta casa, um ambiente regulatório fraco. E continua, o ambiente de negócios também é considerado como um dos mais fracos do mundo. Com ambos, o capital de venture disponível e as compras de governo caem muito. Isso significa que o governo não está fazendo compras eletronicamente o suficiente. Isso significa que o governo está utilizando métodos antiquados de compras públicas. O apoio do governo da agenda ICT tem que ser percebido. E, por último, as comunidades dizem que o governo falha ao entregar, em termos de tecnologias digitais, as suas estratégias internas e externas, assim como na promoção direta de ICT. Eu não estou dizendo isso. Isso aqui está no relatório mundial, que é escrito e lido por todas as pessoas que realmente fazem a diferença no mundo digital, os decisores do mundo digital. Isso é o que tem sido dito a respeito do Brasil no mundo. Mas, em qualquer caso, o mundo não é só branco e preto. O mundo é uma sequência infinita de escalas de cinza. E nessa escala de cinza, felizmente, nós temos identificações bem claras do que vocês têm que fazer para progredir mais ainda em termos de conectividade e digitalização no país. E a primeira delas é a política pública. A segunda é o governo tem que liderar o uso da conectividade como usuário dos serviços, basicamente. E sendo o líder na promoção do uso de plataformas digitais, requerendo, vamos dizer, o pagamento de tributos e de compras através desse sistema digitalizado, é o caminho. Obrigado. Obrigado.